No caso aqui da opção de receber Pix, o que seria isso? Ele abre a opção para eu gerar um QR Code. Eu posso receber com número, né? Então, por exemplo, a minha chave Pix da minha conta da caixa, a minha chave Pix é o meu número de telefone do meu WhatsApp. Então, se alguém quer me pagar um dinheiro, eu posso simplesmente falar, né? Eu posso falar para a pessoa o meu número de telefone. Aqui está até parecendo o início dele, ó. 31975 e por aí vai, né? Então, com esse número de telefone aqui, você consegue transferir um dinheiro para a minha, tipo isso. É o que eu expliquei aqui no caso das chaves, né? Então, a chave Pix serve para você receber um dinheiro. Só que no caso do banco, nessa opção, eu tenho como eu criar um pagamento instantâneo. Então, eu venho aqui, coloco um identificador, se eu quiser, e posso colocar um valor também. Então, escrevendo aqui o valor, vai aparecer um código, copia e cola na tela, e também um QR Code. Então, a pessoa pode apontar a câmera do celular, né? E pagar um valor ali que eu mesmo defini. Então, geralmente, no Pix, você digita a chave Pix, você coloca o valor que você quer pagar, e depois você paga. Nesse caso, tem como criar um pagamento com Pix, já com o valor pré-definido. Então, a pessoa cola aquele código, e já busca a chave Pix com o valor já embutido, né? Então, é essa a opção aqui. É só você digitar o valor ou identificador, se você quiser, e apertar em continuar. E aí, na próxima tela, vai ter as informações para a pessoa te pagar. Tá? Tchau.